Senhoras e senhores, nós estamos aqui neste preciso momento para rendermos homenagem ao nosso ilustre doutor Joel Batila. Estamos de fronte à agência funerária do Hospital La Tronche de Grenoble, onde estão concentrados familiares, amigos e alguns compatriotas de cabina. Apesar das medidas sociais de distanciamento, tendo em conta o momento que vivemos de Covid-19, os populares, amigos e familiares do ilustre doutor Joel Batila não hesitaram invadir este local para lhe render, portanto, a última homenagem. A cerimônia teve o seu início às onze horas com a seguinte agenda. Primeiro, recessão e introdução. Segundo, percurso da vida daquele que foi o doutor Joel Batila. Terceiro ponto, uma partilha bíblica. Quarto ponto, canto. Cântico em sua glória. A tua la gloire. A ti a glória. Sexto ponto. Conclusão. Através de uma oração. E dali, fomos caminhando para o cemitério La Tronche, a dez metros da capela ou da agência funerária onde decorreu esta pequena cerimônia em sua memória. Tendo em conta as medidas preventivas sociais sobre a Covid, na sala foram admitidas trinta pessoas e a multidão toda se encontrava fora à espera. Doutor Joel Batila, nascido aos vinte e dois de outubro de mil novecentos e quarenta e seis em Maluanguzau, Alto Miconge. Médico formado na Índia, exerceu a sua função na França, nesta cidade de Grenoble. Doutor Joel Batila, uma das figuras proeminentes do movimento nacionalista de Cabinda, onde desempenhou as funções de membro do Biro Político da FLECFAC, coordenador do Grupo Diplomático e secretário para as Relações Exteriores. Secretário-Geral da FLECFAC Unificada, sob o comando de Inzita Henrique Estiago, foi nomeado do chanceler do governo provisório de Cabinda da FLECFAC, sob a direção de Afonso Massanga, funções que vinha ocupar até ao seu desaparecimento físico. O seu desaparecimento físico constitui uma perda irreparável para sua família e um vazio no seio da resistência cabindesa. Hoje, Joel Batila foi repousar na sua última morada e a sua alma descansa em paz. Cabinda está de luto, a FLECFAC está de luto, a resistência ou a luta vai continuar até a última gota de sangue. Pátria ou morte, os Cabindas vencerão. Viva a independência de Cabinda. Viva o povo de Cabinda. João Francisco Lubota, nos microfones da voz da Cabinda. Bem boboala. Música 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 Tata, Naba Mama Bile Keto, Nabilé Batala Pena Boso, Lukuba Mani Mucatica Bilo Kulabi Bibi Befo, Mkinja Kuluza Bikisati Muta, Joel Batila Ava, Vatutele Mani Mucatica Grenoble Tudi Kunzo Ilufua, Ketika Kumore Gatudibubu Ketika Musila, Lusambulu, Lutsuka Bwengi, Ekekevunda Mundemba Mi Kukifulu Kiyandi Mata, Naba Mama Dr. Joel Batila Bedi, Mkulu Tu, Unemi Mudi Kabu Diflek Utona, Utona, Utona Kisali Kiyokyo Utama, Utanga Kikola, Kikola, Kiyomedi Sina Ketika Nganga Mbuku Kou, Kou, India Utona, Kusalo Kou, France Kisali Kiyanda Kimedi Kou, Kuna Bwala Bu, Grenoble Bubu Mbuta, Joel Batila Dias Mkulu Mbuki Sete Ketika Kisambuadi Kingonda Kou, Kumi Mweka Utusiti Utubikidi Nandi Tukutakini Babefubos Befekul Mwona Mesu Menumbangi Tuli Mutangu Covid Vabatu Yonza Nanzenza Mkumbana Au Revoir Mkulu Mfwa Mkulu Mvingana Benanga Mkumu 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 Mbubbo Pahisi Mkumu Kanina Kumbana Au Revoir Mindedi Zipolisi Mindedi Zipolisi 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 Fransa Kutala Pila Kouti Kunu Mbiki Nanga Babamona Batu Baluti Di Beh Baki Ki Nakambo Bika Kufu Luna Fuhy Luna Mudyo Dyo Má, tu kote de Mnzonzambio, Mbama, kumatatu, mabatu Má, Bapadinga, Kunganda, Kibila, Simitieri, Idhiami Kukayinjukwe Vundila, Bidikwandi, Bisikotama Lusambro, Bulumana, Lusinata, Mbuta, Jewel Batila Vana, Kifulu Kianti, Nzo, Imona, Ikayinjukwe Vundila Criança e a garrafia da minha filha e a minha filha. Eu vim, eu vim aqui. Est Сmete, eu vim aqui e eu devia nos metros, e também eu vim aqui. Eu vim aqui e vim aqui e vim aqui, eu vim aqui. Vou vim aqui, eu vim aqui. Eu vim aqui e até o envio. e tal luz andrizi cabesa de langa na te kilombo kichu nun que dom kito mbaca andrando um samu o cabina buta joel batila vosso que fui de dizina de cabina um mundo ande bacunde papuede minde de da fioti bayesidi mucu combana au revoir mbote mbote chuka na te kuna kivundu kiandi minu akuku kuyidi kugre noble fransa tama kwa kuku isidi buka mvwala mkumona vadi mkwe vundila mkulu chube wawo unedi batati mbama seranu mbote minu francisco bota kombino ditoku diluzolo ulubi kiidi mafunda na mafunda mazim bote si ala nububote minu akuku bota imate A CIDADE NO BRASIL